Música Fala galera, beleza? Guilherme Henrique aqui E hoje eu vou estar falando um pouco sobre o pedal máquina OBD da Santoni Beleza? Vou estar demonstrando aí uns timbres que eu consigo tirar nele A galera sempre me pergunta do que é esse pedal, qual é o som dele E hoje eu vou estar gravando aí um pouco dos sons que eu consigo tirar nele, beleza? E do modo que eu uso Não vou estar falando muito aqui quando eu estiver tocando, mas para vocês ouvirem o som do pedal Eu vou estar mexendo e vocês vão vendo eu mexendo e ouvindo o som que eu consigo tirar nele, beleza? É um pedal com dois níveis de ganho, né? De drive, low gain e high gain, beleza? E o boost, beleza? Eu vou estar demonstrando, agora eu vou sair um pouquinho aqui do áudio, né? E fique com o som do pedal, do drive do pedal e da guitarra aí com vocês É nóis, tamo junto E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Eu recomendo Esse foi o vídeo Deus abençoe a todos Se inscreve no canal E deixe seu joinha E até o próximo vídeo Valeu, obrigado Deus abençoe Deus abençoe